Pessoal vamos lá, vamos começar a colocar os LEDs no polo aqui, na parte interna Eu preferi fazer aqui na garagem, na parte escura Porque vocês vão ter noção, olha como fica escura Vocês vão ter noção de diferença, certo? De a diferença da eficiência dos LEDs para a questão do halógeno O halógeno é bem basicão Então vou manter um carro desse de 100 conto, 100 mil, com uma lâmpada dessa feia, né? Então, vamos lá Vou ficar falando só as partes que a gente for colocando as lâmpadas, tá? Vamos acompanhando aí Pronto pessoal, coloquei a primeira já, certo? Observem, olha a diferença já de luz Observem aí, apenas um com LED, já iluminou muito mais, tá? Aí agora aqui, só com um aqui já ilumina bastante Agora eu vou desmontar aqui o plafond dianteiro Ou então não, vou fazer melhor Eu vou desmontar o lado de cá, certo? Que aí fica melhor para vocês terem noção, tá? Vamos lá Aqui como já está mais iluminado, a gente já pode bater no papo Vou desmontar aqui Beleza, tirei Vamos colocar o próximo aqui Pronto E cá já foi Legal, tá? Agora eu vou tirar uma foto aqui do antes e depois Para o pessoal ver Pronto pessoal, vamos Vamos dar continuidade aqui Vamos tirar o plafond agora Desligar aqui Beleza Vamos dar continuidade aqui Vamos desmontar ele Esse plafond aqui pessoal Ele é muito simples de você tirar, tá? Deixa eu ligar até a luz aqui para vocês darem uma olhada É muito simples de tirar Mas Ao mesmo tempo Se você não souber mexer Você pode quebrar tudo, tá? Desconectar Beleza, legal Desconectei Virar a câmera Aqui para baixo, tá? Não vai ser todos os vídeos que vai dar para fazer lá em cima no claro Mas Vida que segue Tá? Vamos Soltar aqui Soltei 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 Beleza Essas lâmpadas aqui Do jeito que estão Estão pegando fogo Então Tem que ter Bastante cuidado Porque isso aqui queima o dedo Legal Beleza Vamos lá Começar a colocar os LEDs aqui Coloquei um Lembrando pessoal Que o lado Do LED Não é qualquer lado O LED tem o lado certo Então as vezes a gente coloca de um lado Não acende Coisa que é normal E não acendeu, tá vendo? Nenhum dos dois lados Aí o que é que pode ser aqui Deixa eu ver se eu estou conseguindo enxergar Aqui ó Não acendeu, tá vendo? Aí pode ser aqui Pronto Não é o lado É a posição Lá de cá também O lado está certo É somente a posição dele Que as vezes não está certa Você movimenta E ele já está No padrão Tá? Legal Vamos colocar aqui agora No Seu devido Local Apagou lá Tá vendo? Que apagou A gente vem E ajusta ele Vamos ter que desmontar de novo Não tem jeito Tá? Isso aqui acontece Comum dos polos Aqui não tem nada É normal Vou ajustar aqui E já volto aí Pronto Aí pessoal Lâmpada Ajustada Vou dar um aperto aqui na trava Deu um aperto na trava E agora E agora Vamos colocar Ela Beleza Aí sim Certinho Beleza? Legal? Vamos lá Colocar No lugar Show de bola E ó Já está branquinho Tá? Agora vamos para a parte Do plafond Traseiro Traseiro Esse carro Como só tem Só são Um, dois Três, quatro Pares com a placa Então Rapidinho Para fazer isso aqui Vou colocar Para cá Minha mochila Vou colocar a mochila Para cá Vamos lá Aumentar aqui Beleza Também Ele está pegando fogo Já foi Tirei Desconectei Aí vou fazer isso aqui Fora do carro Porque eu não tenho quem aguente Muito quente Muito quente Muito quente Muito quente Beleza Legal Pronto Aqui o plafond aqui Traseiro Baixar a câmera aqui Aqui o plafond Pessoal Vamos lá Vamos lá Desmontando Desmontando Dentro do carro Aqui Porque está iluminado Estou vendo Fica melhor Aqui dentro Pronto O celular está aqui Vamos desmontar Aqui Desmontei Soltei Desmontei Desmontei Uma Duas E você não quebra Absolutamente Nada Então eu sempre digo Pessoal Tenham cuidado Onde vocês levam O carro O carro de vocês Porque vocês Levam naquele cara Que troca Baratinho Com certeza Ele vai Literalmente Fuder seu carro Certo Tirei Guardei Legal Vamos lá Pegar aqui Mais Dois Pares Top Vamos encaixar Aqui Encaixei Será que eu vou acertar Ao lado Descobrir Agora Vamos lá Se vai Bater Certo Se não Bater Certo A gente Muda o lado Está em casa Vamos lá Acertei Os dois lados Certinho Tá Então aqui pessoal É só montar agora Vou deixar Esse aqui Pendurado Vou Botar o da placa Agora Para vocês Verem Que não tem Segredo Da placa Batata Para fazer Vou abrir a mala Aqui Que aí fica melhor Mala aberta Beleza Rapidão Aqui Já está fervendo Então já vou fazer Aqui Já venho Aqui Já venho Qual foi Está preso Por que Gente O soquete É diferente Nem sabia Isso aqui Para minha novidade Diferente Soquete Está fervendo Aqui Pegando fogo Vamos ver Aqui Para tirar A dificuldade Né Já volta Aí pessoal Pronto pessoal Está fora Aqui Tá Vamos ver Aqui agora O problema Não é o soquete É o espaço Que é Muito pequeno Muito apertado Tá Então O pessoal Só faz as coisas Para Complicar Não faz nada Para facilitar Vai Vida Que segue Vamos Lá Lado Errado Lado Certo Tá pessoal Pronto Aqui Já foi Feita Substituição Vou montar Tudo Na hora Que montar Eu volto Com vocês Beleza Acompanha Então pessoal O polo Está finalizado Já Certo Coloquei o led Na mala Na mala É ótimo Na placa Certo Observe Ficou bem legal Não é aquele negócio Forte Estranho E nem aquele negócio Fraco Padrão original De fábrica Tá Como sempre Tem que ser E aí Mais uma Das funções Ocultas Que é Acendimento Das luzes De black light Freio E placa Ao abrir a mala Vim aqui E fecho Apagou Tá E observem Aqui agora Na parte interna Do carro Tudo branquinho Como tem que ser Ó Top Legal Padrãozão Chique Tá Aí Os próximos vídeos Aí O que a gente Vai fazer Colocar Amortecedor De Capu Tá Amortecedor Do Porta-luvas Tá Beleza Aí depois vem Questão Da VW Play Certo Aí vem pedaleiras Também E aos poucos Aí a gente Vem montando Um carro Trocar volante Vai ficar chique E quem sabe Mais pra frente A gente substitui Essas rodas Aí porque Não gostei Não As rodas Não são bonitas Não Tá Mas saiu De menos Legal Então é isso aí Pessoal Fechou Tamo junto Valeu Abraço